Tudo bem, Massa. Um abraço para você, para o Latif, para o Danilo. Não é para tanto também. Eu gosto de assistir bastante futebol, mas esses estão alternativos assim, não tenho visto. Prazer falar com vocês aqui, principalmente com você de novo, professor. Saudades do nosso convívio diário. Muito bem. Está aí o Raí Monteiro com a gente. Eu vou aproveitar já a presença do Raí para perguntar a ele também o seguinte. Rapaz, eu cairia como uma luva, hein? Cairia com uma luva. Tentamos... O Palmeiras tentou o Vitor Roque. O que que deu errado? Quem que conta isso pra mim? Latif, você! Pois é, Massa. Os nossos colegas da ESPN, eles publicaram a informação na manhã de hoje que o Palmeiras tentou o Vitor Roque. O próprio Barcelona teria assinado positivo pela contratação do Palmeiras por empréstimo, né? Mas a vontade do atleta foi de permanecer no futebol europeu, né? O Vitor Roque que jogou aqui no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, saiu como uma grande promessa, mas nos seus primeiros jogos no Barcelona, não teve muitas oportunidades. O Chave não gostava, né? Muito dele. Chegou a falar publicamente. e eu não tenho a mesma informação do pessoal da ESPN, não consegui confirmar, mas o Danilo, né? Ele também conseguiu avançar a pouca coisa, né? Lavieri, conta aí pra gente o que que você descobriu aí nesse caso do Vitor Roque. Na verdade, não chega a ser tão avançar, né? Eu fui atrás pra mim também, depois que a ESPN publicou, e por enquanto o que me falaram só é que em nenhum momento o Vitor Roque chegou a mostrar disposição de voltar pro Brasil. Então, assim, não consegui avançar tanto pra falar assim, ah, o Palmeiras ficou por acerto de salário, o Palmeiras... Não. Desde o começo, o Vitor Roque deu a entender que não gostaria de voltar pro Brasil, então a proposta não conseguiu avançar, a proposta não avançou. Foi o que eu ouvi até agora, a ESPN chegou mais perto e tal, né? Não estou aqui desacreditando o que foi publicado pela ESPN, apenas não tem essa mesma informação. Você tá mutado, Massa. Cairia como uma luva, né, Raizinho? Ah, é um ótimo jogador, viu, Massa? E eu acho que ele foi pra um bom time também, né? Vai jogar no Betis do Pelegrini nessa temporada, me parece um bom lugar também pra ele se desenvolver. Falou-se em Milan também e tal, mas acho que na Espanha, né, com o Pelegrini, que é um ótimo técnico pra mim, é um bom lugar pra ele seguir. Pro Palmeiras seria excepcional, né? Mas tem muita gente, até queria saber de vocês, que eu voltei a ler sobre ontem, né? Tem muita gente numa expectativa ainda de que o Palmeiras possa contratar o Gabriel Jesus, né, na próxima temporada, se não me engano, o contrato dele com o Arsenal acaba no fim dessa temporada que se iniciou agora, né, no meio do ano que vem. Não sei se é uma possibilidade, mas também seria uma opção interessante, né, pensando no Mundial que o Palmeiras vai jogar. Eu assino, vocês assinariam, vocês dois? Assinariam 1,800 por mês? É uma... não é isso, é mais que isso, é 18, parece. Sei lá, é um dinheiro inacreditável por mês. Alguma possibilidade? Daniel La Vieira, você foi à festa do Palmeiras ontem. Entre uma coxinha, um lambrusco e um, sei lá, um regabófizinho ali, um acepipes e tal. O que que você ouviu sobre Gabriel Jesus? Tinha um bolo daquele de 5 metros de altura, Maci. De noiva, certo. E aí o pessoal tava esperando que o Jesus fosse sair de dentro desse bolo, mas não aconteceu. Eu não ouvi nada sobre o Jesus ontem, mas o fato é que esse boato, essa história, essa... eu não sei como chamar aí, enfim, essa possibilidade, ela tem rondado o Palmeiras, as redes sociais, porque o Gabriel Jesus não tá muito confortável lá, né? Então, tem essa possibilidade. O Gabriel já disse que gostaria de voltar ao Palmeiras no futuro, que não necessariamente pra encerrar a carreira. Então, fica sempre esse papo. Agora, seria uma figura e tanto pro Mundial de Clubes. Imagina, você contrata o Gabriel Jesus pra ser o camisa 9 do Palmeiras pro Mundial, não só no aspecto esportivo, mas também no aspecto de marketing, um recado pro mundo e etc. Seria uma jogada excepcional. Dependendo de como o Palmeiras entender agora essas propostas de patrocínio master e patrocínio da manga e tudo, se conseguir realmente um aumento em relação ao que tem hoje com a Crefisa, que é a tendência, você abre uma margem boa pra investir mais num jogador como esse, né? Eu acho que seria um excelente jogador, uma excelente contratação. Inclusive, já disse aqui, entre Jesus e Gabigol, eu sou Jesus dez vezes. E não da Bíblia, viu? Jesus... Ô, Massa, só que eu fui confirmar aqui, o contrato do Jesus com o Arsenal vai até 27. Eu achava que era até o fim dessa temporada, mas ele tem mais duas temporadas, né? Essa e mais duas, mas talvez a favor do Palmeiras no negócio. Tem o fato que, de fato, ele tem tido pouco espaço, né? Nesse começo de temporada, o titular já há algum tempo, titular da posição de nove, é o Kai Havertz. Ele foi lá no comecinho, quando chegou, e depois ele chegou o troçado. Enfim, hoje o Jesus é a terceira opção do Arteta pra ser o centro-avante do Arsenal, que é, na maioria das vezes, onde ele entra. Pois é, bom. Vamos nessa, então, entrar pra análise tática, o Raim vai fazer com a gente, vai nos ensinar, nos explicar, porque, como eu disse, ele não dorme, não vai ao cinema e não faz outras coisas, além de ver futebol. E o Palmeiras goleou o Cuiabá, com várias caras novas, colocando aqui pra vocês os gols na tela, né? Primeiro gol sem querer, vou pegar uma palhinha de cada um do jogo. E aí, Latife, o que você achou dessa vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá? O primeiro gol sai sem querer, depois o menino Estevam barbarizou, jogou muita bola. Eu gostei do Maurício, achei que fiz um bom jogo. E o Felipe Andres, quando foi pra direita, melhorou muito. Fala, Latife. É, massa. Antes do jogo, eu tava conversando com o nosso querido amigo Danilo Lavieri, e a gente falando, ah, como é que vai ser o time, como é que vai funcionar e tal. Aí eu falei pra ele assim, cara, eu tô achando que o Palmeiras hoje vai golear. Tô mentindo, Danilo Lavieri? Pode dizer aí. Eu falei, eu acho que o Palmeiras vai golear. Ele não falou golear, você falou, vai passar o carro. Você falou, vai passar o carro. Ah, deu na mesa. E eu falei assim, vai passar o carro. E vai ficar aquele gosto pro torcedor de que o Palmeiras poderia mais, né? Porque acabou eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores. E o time do final de semana, com algumas mudanças, teve outra cara, né? Outro tipo de movimentação. Uma saída de bola diferente com o Naves e o Murilo. O Estêvão voando, né? Muito bem, uma pena que o Estêvão não pôde participar dos mata-matas. Foi baixa em três dos quatro jogos. Então, o Palmeiras com o Maurício, né? Na função do Veiga, que foi uma das novidades também. E o que eu ouvi foi que o Abel gostou demais de como o time evoluiu no setor ofensivo, né? Muitas trocas de passes, né? O próprio gol do Maurício vem depois de uma troca de passes grandes ao redor da área do Cuiabá. Então, o Abel gostou bastante do que viu. Imagino que o torcedor do Palmeiras também. Mas eu sinto que fica aquele gostinho de que o Palmeiras poderia mais, se tivesse feito jogos de ida melhores. Mas mesmo assim, não deixa de ser uma atuação muito boa pras finais, né? Massini, vi seu comentário. O pós-jogo falou que o Palmeiras tinha 15 finais pela frente, né? 14 finais pela frente. E o Palmeiras, na primeira missão, conseguiu sair com os três pontos de forma muito convincente. Se for pensar nos 76 pontos que o Palmeiras precisa para ser campeão, né? O primeiro passo foi dado, né? Mas tem ainda, como gosta de dizer o Abel Ferreira, quando não está falando muita bobagem, ele fala algumas coisas interessantes. Subiu o morro, né? É, pois é. Ô, Massa, e no pós-jogo, né, do Palmeiras nos bastidores, tem uma parte da preleção do Abel, né? Que ele conversa com os jogadores, fala antes do jogo sobre o que vai ser, e o Abel fala assim, são 15 jogos até o final. Nosso objetivo, meu, vosso, é direcionar todas as nossas forças e energias para cada jogo. Um jogo de cada vez e começa hoje. Então, foi um espírito diferente do Palmeiras para esse jogo, e sabendo que precisa de três pontos em cada jogo para poder ficar com o título. Se a gente pega o Palmeiras do ano passado exatamente nessa rodada, tem a mesma pontuação. Mas a diferença para o líder Botafogo era muito maior do que é hoje para o Fortaleza, né? Então, o Palmeiras está vivo e só vai ter isso enquanto Fortaleza na Sul-Americana, Flamengo na Copa do Brasil, na Libertadores, todo mundo tendo que se dividir e o Palmeiras podendo focar em uma só. Muito bem. Rai, você chegou a ver o jogo? O que você achou, filho? Vi sim, Massa. É óbvio que ele viu. Achei individualmente um bom jogo do Palmeiras, né? O Estevão decisivo, Felipe Anderson participando, o próprio Maurício também, né? A gente tem até... Eu até separei algumas imagens aí hoje quando eu estava batendo um papo com o Latifi. Porque do ponto de vista tático, não tem uma mudança tão grande assim, né? Se você for pensar em formatação e distribuição do time, é ali o 4-2-3-1 que o Abel habitualmente escala, com muitas vezes o Marcos Rocha ficando um pouco mais na saída de bola e tal. Então, não tem uma diferença muito grande nesse aspecto do modelo de jogo, né? Eu acho que a gente pode olhar para algumas características de jogadores. Então, você tem uma linha de três ali com três armadores, né? Um atacante e dois armadores. E eu acho que tem uma função um pouco diferente do Rios que eu observei também no jogo contra o Botafogo. Que essa imagem ilustra um pouco, né? Que é ele muitas vezes passando nesse corredor pelo lado direito. No primeiro tempo do jogo contra o Botafogo, tem uma chance com o Fláculo Lopes cabeceia para fora que é criado dessa forma, né? Porque o que acontece? O Estevam muitas vezes vai receber essa bola bem coladinha ali a linha lateral para partir para cima. E ele vai levar com ele a marcação do lateral invariavelmente. Então, não ter um lateral que ultrapasse por ali, o que não é muito a característica do Rocha, até pela idade e tal, e as características dele, faz com que o Palmeiras não aproveite muito esse espaço, né? E eu tenho visto aí nessas últimas partidas o Abel reposicionando um pouco o Rios para aproveitar esse espaço que fica aberto com essa progressão do Estevam, né? Ele traz com ele um lateral e aí tem espaço para alguém apoiar. Esse lance mostra o lance do gol, esse lance é o lance do pênalti. Tem o lance seguinte, mas se você puder passar aí para o próximo slide, que mostra de novo essa combinação, esse lance é o lance do gol do Estevam, né? Uma tabelinha de novo entre ele e o Rios ali pelo lado direito, o Rios concentrando muito o jogo por ali. E aí o Estevam parte para cima, faz a jogada individual e faz o gol. E aí tem outras duas imagens que falam, mostram, né? Ilustram um pouquinho do posicionamento dos outros jogadores. Se você puder passar aí, Massa. É uma imagem, na verdade, né? A próxima. Sim, senhor. Está aqui, ó. Essa aí. Que mostra o posicionamento do Maurício e Felipe Anderson. Felipe Anderson como esse ponta pelo lado esquerdo, mas infiltrando muito na área. E o Maurício é a mesma coisa, né? Ele é esse meia, está jogando na posição do Veiga, mas eu considero ele um jogador de características diferentes. É um jogador com muita chegada à área para finalizar, muitas vezes. Nesse jogo isso ficou bem claro. Esse lance é um lance de gol também, o lance do gol do Felipe Anderson, se não me falha a memória. Teve o pênalti sofrido pelo Maurício, tem o próprio gol sofrido por ele. Então, muita gente infiltrando na área também. Acho que esses são alguns detalhes que a gente pôde observar nesse jogo do Palmeiras contra o Cuiabá. Bom, Latifi, o Abel gostou dessa movimentação ofensiva aí. Vocês acham que o Abel demora muito para fazer as mudanças? Porque o Estevam só joga do lado direito, o Felipe Anderson rende mais do lado direito. Ora, pois, cá estou aqui a pensar ele. Ora, por que não o Estevam por dentro, o Felipe Anderson na direita, e talvez o Maurício mais como segundo homem ou pelo lado esquerdo? É muito complicado fazer essa mudança, o La Vieira? Quero te ouvir primeiro, depois o Latifi. É, você estava falando disso e eu lembrei quando eu estava conversando com o pessoal que fez a venda do Estevam para o Chelsea. Eu perguntei na época, mas por que o Chelsea? O que vocês fizeram para escolher o Chelsea? É só dinheiro? Eles falaram, não, a gente se interessou porque os caras desenvolveram um projeto aqui para o Estevam e eles enxergam o Estevam como um possível camisa 10, jogando por dentro. Esse é um dos motivos que fez a gente gostar desse projeto. E é algo que, de repente, o Estevam poderia fazer mesmo. Eu acho que, de repente, com o Palmeiras fora das competições agora, o Abel tenha mais tempo para fazer esses testes. Eu não sei se com o ritmo anterior, jogando quarta e domingo. Então, quando joga quarta, na quinta-feira você descansa. Na sexta-feira você treina mais ou menos. No sábado, você faz o último treino e já viaja. Às vezes, viaja no próprio sábado. Você tem menos tempo para fazer esse tipo de troca, para fazer esse tipo de entrosamento, etc. Mas é algo curioso mesmo, porque eu acho que o técnico tem que ter esse trabalho de potencializar todos os atletas. E o Felipe Anderson está claramente abaixo do que a gente imagina que ele possa produzir. Então, uma das alternativas seria fazer isso. Jogar com ele pela direita, colocar o Estevam por dentro. A gente precisa ver o que isso mudaria na dinâmica do time. E aí, eu acho que o Raí é mais indicado do que eu para poder falar sobre isso. Aproveita, Raí. É, eu acho bem possível, sim, massa, o Estevam jogar como esse 10, né? E a gente tem visto até alguns jogadores mudando de posição e jogando nesse... Jogadores que têm essa característica, né? Do ponta, canhoto, que tem um bom drible, migrando para essa posição de 10. Eu acho que hoje no futebol europeu tem dois exemplos legais. Um é no próprio Chelsea, que será o próximo clube do Estevam, que tem um técnico novo, né? O Enzo Maresca. Trabalhou muitos anos na comissão do Guardiola. Foi auxiliar, foi técnico do Sítio Sub-20. No ano passado, ele fez uma campanha muito boa com o Leicester e tal. Subiu o Leicester da segunda para a primeira divisão e esse ano está treinando o Chelsea. Ele mudou de posição, por exemplo, o Cole Palmer nesse início de ano. Sempre com ponta, jogou pelo lado esquerdo e tal. Está jogando como 10. E no Barcelona, a gente tem visto, o Barça está até jogando agora, inclusive, o Rafinha está jogando de 10 no Barcelona. E ele sempre foi aquele ponta, né? Muito característico. Canhoto, da esquerda para dentro e tal. Está jogando numa posição diferente. Então, eu acho que é possível, sim, o Estevam trabalhar, né? E aí, vocês falavam sobre tempo para treinar e a dificuldade de transformar essas dinâmicas. Eu me lembrei da entrevista que eu vi ontem do Renato Seniz, nosso companheiro de ESPN com o Guardiola. Uma entrevista sensacional. Está aqui no YouTube, muito fácil para quem quiser ver. E aí, ele fala sobre esse número muito grande de jogos e as mudanças que podem ser feitas ao longo da temporada. E o Guardiola fala para ele, é impossível treinar. Com o número de jogos que a gente tem aqui, não tem como treinar. A gente joga, recupera e vai para o campo dar algumas risadas durante a semana. Então, com esse espaço, nessa janela que o Abel tem agora, é possível provar algumas possibilidades diferentes, como essa que você citou. Estevam de 10 e o Felipe Anderson na direita. Eu acho que a questão aí, Massa, e aí esbarra um pouco naquele tema anterior que vocês estavam conversando e eu estava aqui ouvindo, que é o Dudu. Com o Dudu voltando, ele pode ser esse cara do lado esquerdo. Eu não enxergo, por exemplo, o Maurício fazendo essa função. Ele é muito mais um meia central ou um cara que venha da direita para dentro. Na esquerda, como é canhoto, não sei se ele funcionaria muito. É uma possibilidade, claro. Mas eu acho que talvez esse teste esteja condicionado a uma possível volta do Dudu para encaixar bem todas essas peças. E aí, Latife, você acha que seria... Ah, mal o Dudu, né, cara? Eu estou bem pessimista com relação ao Dudu. Seria um bom encaixe, né? Isso na hora, Latife, porque eu respeito muito atletas que são reconhecidamente torcedores de um clube e que foram, e são ainda, né? Claro, muito importantes para o clube, no caso, o Rafael Veiga. Eu tenho dito o seguinte, Abel Ferreira, quem ama, liberta, né? E é o seguinte, o Veiga não está conseguindo jogar. Então, talvez fosse o momento de fazer essa mudança. Você acha que essa é uma mudança pertinente? A saída do Veiga vai para o banco, não é um desrespeito, nada, a história do jogador, nada do que ele fez. É bom sempre lembrar isso, porque no Brasil, o cara vai para o banco de reservas e parece que está indo, né? Está com dificuldade, enfim, está indo de joelho no milho. Não é um castigo, Latife. O que você pensa? Está na hora? E acrescento. Para você, Daniel Lavieri, Gustavo Gomes também precisa descansar um pouco? Fala, Latife. É, Márcio, eu ia citar justamente a situação do Gomes, né? O Abel, ele é muito apegado à espinha dorsal que ele tem no Palmeiras e que rendeu a ele muitos títulos nesse período. E aí, a gente está falando do Everton, está falando do Gustavo Gomes, está falando do Veiga. Então, são jogadores que têm uma situação mais complicada, né? Para você sacar eles do time. Inclusive, quando eu soube que a zaga seria o Murilo e Naves e também com a ascensão do Vitor Reis, eu ouvi de uma pessoa no Palmeiras que é muito difícil o Gustavo Gomes sair desse time titular. Eu acredito que o torcedor do Palmeiras reconheça que o Gomes, nos últimos tempos, há pelo menos um ano, não é o mesmo Gustavo Gomes que era o xerife do Verdão, né? Como canta a torcida. Desde o Brasileiro do ano passado e na Libertadores contra o Boca, ele cometeu falhas importantes que custaram muito ao Palmeiras. Nesse ano, ele se lesionou e aí ficou fora. Mas o Palmeiras tem dois garotos que têm muito potencial, né? Que é o Vitor Reis e o Naves, que encantam. O Abel já cansou de elogiar o Vitor Reis. E o Naves também, que dá uma saída de bola muito legal para o time e tal. Mas o Abel dificilmente abre mão do Gustavo Gomes. Assim como o Veiga, né? No caso do jogo do Cuiabá, o Gomes estava suspenso e o Abel tinha a desculpa, né? De que o Veiga jogou muito tempo contra o Botafogo. Um jogo muito desgastante. Então, digamos que foi fácil, né? Para o Abel fazer essas alterações, porque era um jogo contra o Cuiabá e tal. Mas acho muito improvável que o Abel saque esses jogadores do time, porque eles são uma espinha dorsal para o Pro Abel, né? E foram por muito tempo. E sacar eles do nada. Alguém que o Palmeiras sempre brigou muito para manter no elenco, né? O Palmeiras ficou conhecido por ser o time que não abre mão desses jogadores. E hoje tem alguns desses nomes oscilando muito, né? Então, não vejo esse cenário. Pois é, mas o Raí, o La Vieira, entre na conversa, por favor. Um dia eu tive cabelo, né? Não dá. Uma hora as coisas têm que... É possível mudar sem ofender a história de ninguém, La Vieira. Eu acho que é... Claro, eu não vou dizer que é uma missão fácil você chegar para o Gustavo Gomes e falar meu amigo, agora você é banco de reservas. É difícil para um treinador fazer isso, mas o treinador tem que tomar essas decisões em determinados momentos. Se ele enxergar que o Gustavo Gomes não está na sua melhor forma, tem que tirar o Gustavo Gomes. Eu até acho que ele sinalizou com a mudança de uma parte do esqueleto esse ano, quando ele, por exemplo, diz que o Zé Rafael precisa ficar um tempo afastado porque está com uma dorzinha nas costas. Mas ele estava jogando até então, normalmente. Eu até achei que a dor nas costas era algo como... Calma, você não está na melhor da forma. Daqui a pouco você volta. O Veiga, ele tirou agora contra o Cuiabá. Tem que ver como ele vai continuar na escalação do jogo de domingo contra o Atlético Paranaense. Que, aliás, mudou de horário, né? Para as seis e meia. E eu acho que é uma tarefa difícil, mas que o técnico tem que fazer. Ainda mais com jovens dando farol alto, né? O Gustavo Gomes, ele tem o Vitor Reis e o Naves como bons concorrentes. Então, daria para a gente imaginar uma zaga formada por esses jovens e, de repente, não necessariamente chegar para o Gomes e falar você perdeu a vaga no time, mas, ó, vou fazer dois, três jogos aqui com os meninos, depois a gente vê o que faz. E aí, vê se, de repente, o Gustavo Gomes reage no treino, etc. Eu acho que... Não vou dizer assim que é fácil, como que nem quando a gente está jogando videogame, que a gente aperta o start, vai lá e tira um jogador pelo outro. Mas também o treinador tem que saber encarar esse tipo de coisa, porque faz parte do trabalho dele. Até mesmo, Massa, para não perder o respeito do restante da equipe, né? Porque essa relação de mostrar que quem está jogando é o quem está melhor ou ter uma justificativa e tal, isso faz parte do controle de vestiário também. Ô, Raí, eu vou fazer a pergunta para você. Quais mudanças você faria? Mas o Fábio Belizia sugere que Felipe Anderson na meia e o Rômulo na esquerda. O Rômulo só tem entrado no sufoco, provou que pode jogar bem, principalmente no um contra um ali do lado esquerdo. Raí, você, se... Bigode você tem, né? Mas se você falar, a senhora Poggi e tal, você, como você... Quais decisões você tomaria para melhorar o rendimento do Palmeiras, hein? Eu acho que essa do Rômulo é uma interessante, Massa. Mas ele tem tão pouco tempo de campo, né? Que é difícil a gente avaliar. A gente fica muito com aquela impressão do que ele pode ser nos minutos que tem e tal. Então é difícil fazer essa avaliação em relação a esse jogador especificamente. Eu acho que do ponto de vista de meritocracia, né? Que é uma palavra bonita, mas muito pouco usada na prática. A zaga do Palmeiras hoje devia ser Naves e Vitor Reis, na minha opinião. O Gustavo Gomes tem uma história fantástica com a camisa do Palmeiras, braçadeira de cartão. É um líder fundamental nessa trajetória tão vitoriosa. Mas ele não está jogando nada, ou está jogando muito pouco, muito menos do que ele jogou já em algum momento. Tem pelo menos umas duas temporadas, né? Essa aí é a temporada passada. Então não me parece ser um absurdo essa mudança. E aí eu acho que tem um outro aspecto, né, Massa? Quando você tem um período de instabilidade ou de ausência de conquistas, é mais difícil fazer essas mudanças. Ou é mais difícil lançar garotos. Eu acho que o momento que o Palmeiras vive de muitos títulos nos últimos anos e até dessas eliminações recentes, né, que podem ser também justificadas por isso, facilitam talvez essas trocas, né? Pô, a gente naufragou aqui em duas possibilidades que tínhamos pra esse ano. Então chegou o momento de fazer algumas mudanças pensando no que vai rolar nessa reta final de campeonato brasileiro. E aí pode ser esses dois garotos, por exemplo, no sistema defensivo. É claro que não é fácil, né? No discurso aqui sentado no meu mini-estúdio, é muito mais prático colocar lá o Naves e o Vitor Reis pra jogar. Uma coisa diferente disso é você estar ali no dia a dia, na prática e responder quando um cara desse falhar num jogo importante, porque eles são muito jovens e vão oscilar. Isso vai acontecer. Mas pra mim, nesse momento, né, os dois pedem passagem, sim, pra formar a dupla de zaga titular do Palmeiras. Eu acho que uma figura como é o Abel nesse momento, né, com o tamanho que ele tem perante a torcida e a história do Palmeiras recente também, é o cara mais indicado pra fazer isso, Márcio. Uma coisa é chegar lá um treinador novo e começar a fazer muitas mudanças. Outra é um cara que a partir das mudanças que já fez, conquistou muita coisa, né? Então, eu acho que isso dá a ele uma possibilidade maior de conseguir mudar o time sem sofrer tantas críticas com isso. Fê, o amigo aqui tá fazendo elogio ao Danilo Lavieri. Esse Danilo Lavieri é muito bom, respeita todos os clubes, ele é palmeirense. Eu perdi o nome dele aqui, mas tá feito o registro. Muito obrigado. Aproveita pra deixar o like, então. É, então. Deixa o like, cara. Pô, você não tem essa economia de like. O like é de graça, Raí. Você também não deu o like, eu sei, tá até vermelho. Dei nas minhas duas contas, Massa. Dei no Taticamente Falando e dei no meu perfil também do YouTube. Nos dois. Muito bem. Falando nisso, a gente tá chegando no final do programa. Raí, onde que a gente pode te ver, te ouvir, né? Daqui pra amanhã, hoje, daqui a pouco. Conta pra nós a sua agenda. Pô, Massa. Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais lá, underline Raim Monteiro, é Raim Monteiro. E tem a minha página também, o Taticamente Falando. Daqui umas duas horinhas, mais ou menos, vai subir uma análise lá sobre Pablo Verrete, o melhor cabeceador do futebol brasileiro. Tô terminando de editar um vídeo aqui sobre ele. Daqui a pouco vai estar lá. Então, quem quiser se inscrever no canal ou seguir nas redes sociais, Taticamente Falando, será muito bem-vindo. Muito bem. Esse menino é bom e o canal é melhor ainda. Valeu, Raim. Um abraço pra você, hein? Valeu, Massa. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Danilo, Latifi, um abraço a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Raim. Boa, já foi. Ó, nós estamos aqui agora com os três, né? É como se a gente estivesse num fusquinha planejando alguma coisa pra fazer errado. E é o seguinte, nós estamos nos planejando pra ir ao Super Mundial. vejam o vídeo que a FIFA soltou do Super Mundial. Ah, tem uma ansiedade com esse vídeo aí, viu? É. Ó. Tá sem som, né? Mas tem o som da mulher falando do Mundial que vai reunir aí os melhores times de... E travou. É, travou, mas eu tô colocando, clicando aqui no som, mas não vai não o som. Tá sem som. Então vamos lá. O vídeo travou. É isso aí. Acontece. Acontece no ao vivo. É ao vivo. É ao vivo. Junho de 2025. Pelo menos a data dá pra gente ver. Certo? É um vídeo bacana que mostra todos os participantes confirmados até aqui com as datas da competição 15 de junho até 13 de julho mostrando que são aí o Mundial no formato novo com a Copa do Mundo em formatos de grupos com os melhores de cada país. É bem legal porque já dá uma ansiedade assim pra esse Mundial que eu acho que vai ser um formato bem bacana e eu acho que tem gente subestimando esse Mundial. Eu acho que esse Mundial vai pegar tanto quanto uma Copa do Mundo, viu, Massa? Eu acho que vai parar o país, vai todo mundo assistir. Eu acho que vai ser bem legal. Pois é, o vídeo continua me sacaneando. Tem na minha sete social. Eu aproveito pra fazer meu jabá aqui. Fala, Latif. Claro, eu ia te dar a palavra. Tem um comentário muito bom aqui do Taylor Medeiros. Se o Palmeiras for campeão brasileiro, o Massini raspa a cabeça, aceita o desafio? Ai, ai, ai. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. se o Palmeiras for campeão brasileiro, eu vou deixar o cabelo crescer, ficarei como o Bozo. Olha o vídeo aí. o Massini? Não, aqui do lado. e o Merit-Based Global Club Competition e o Merit-Based competem na FIFA Club World Cup. of the 30 clubs coveted, dramatic contests. FIFA Club World Cup USA 2025. USA 2025. Let's go! Let's go! Let's go! Isso mesmo! Let's go! todos nós, então, todos nós, então, vamos, let's go passar para as oitavas. de Copa do mundo, tem que parar o país, tem que ter telão nas ruas, porque o nível é bem diferente, né? Então, eu estou com a expectativa alta. E eu acho legal que pegue esse formato de quatro em quatro anos, sempre um ano antes da Copa do Mundo, substituindo a Copa das Confederações. Eu acho que é uma maneira bem legal de você já testar o país sede, enfim, de colocar esses confrontos. substituindo a Copa das Confederações até o extinto e antigo desafio ao galo. Não tem coisa pior que a Copa das Confederações. O Latif nem sabe do que eu estou falando. Não. Depois você dá um Google aí que você vai entender o que é desafio. Ele não sabe nem que a Copa das Confederações nem desafia o galo, o Massini. Ali no campo da CMTC Clube. Eu fui várias vezes assistir jogos do desafio ao galo. Bom, jogador misterioso. Dole uma, dole duas, dole três. Vocês já viram aí. Não vale agora. Certo? Olha ele aí. Cláudio Gadano, lateral direito do Palmeiras. Vocês sabiam que era ele, não? Não. Eu não sabia. Eu nem preciso falar, né? É. Muito bem. Se o Palmeiras ganhar o brasileiro, Marcelo, come um balde de acelga, diz o Vitor Augusto. Como, filho? Como? Sem tempero ainda, viu? O Index está dizendo que vai dar Fla-Flu na semifinal. O Cris Prata dizendo que o Mundial vai ser interessante. É bem legal. A galera aqui chegando, participando. Obrigado a todos. Deixa o like, se inscreve no canal. Chegou a hora. Vamos nessa. com o Jogador Misterioso. Agradecendo meus companheiros Latifi e Danilo Lavielle. Obrigado, viu, meninos? Valeu. Eu que agradeço. É a próxima. Um prazer. Dezoito e três. Vem aí o fim de papo com a Marília Ruiz, a primeira dama do jornalismo brasileiro. Se tem uma notícia por aí que ela não sabe, ninguém sabe. Até mais. Até terça-feira que vem, às cinco da tarde, aqui no All Spot. Venham, se inscrevam, deixem o like, participem conosco, mandem sugestões para a gente, inclusive, trazer as pautas aqui para vocês. Beleza? Valeu. Obrigado. Um abraço. Uau.